Olá meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo ao canal Veja Aqui, eu sou João Raimundo e a gente está saindo aqui do supermercado Novo Atacarejo, vamos até o centro da cidade de Vitória de Santo Pantão e você vai comigo nessa carona aqui nesse passeio a gente bater mais um papo né, conversar mais um pouquinho sobre nossa cidade Vitória de Santo Pantão e vamos lá pegando aqui à direita, aqui você vai para Glória do Goitá, Feira Nova, Limoeiro, Lagoa Itaenga, aqui ó, PS50, Rodovia PS50, aqui é o posto Santa Cristina e aqui a Avenida Henrique de Holanda, olha que homem bonito aí ó, lembro aqui do nosso amigo Rodrigo Nogueira, que fala muito sobre os ônibus, um abraço Rodrigo do canal Rotas do Nordeste, faz uma visita lá, é gente boa demais, então é isso aí gente, nós estamos aqui na Avenida Henrique de Holanda, antiga BR 232 e eu quero falar um pouquinho gente, nós estamos no, olha o cara na contramão aí gente, perigoso né, nós estamos no período de carnaval, carnaval hoje é domingo, domingo de carnaval e graças a Deus a noite ontem eu não estava na cidade, mas meu filho trabalha com transmissão de vídeos e outras coisas mais, ele está fazendo a cobertura do carnaval, ele me falou que ontem foi tranquilo, não teve maiores incidentes na cidade, pequenas confusões que sempre acontecem de praxe, né, infelizmente nosso mundo é assim, a gente não pode evitar que aconteça pequenos atritos, né, mas a ocorrência de maior complexidade não aconteceu, então isso já me deixa feliz, passamos aqui agora em frente ao shopping, né, estamos indo para o bairro de Redenção e a gente vai se movimentar ali, então é isso gente, quem brinca carnaval, e mesmo não é do meu feitio, também não vou nem estar, talvez nem mostrar o carnaval, não vou, mas quem brinca, bom que vá com espírito de paz, com espírito de alegria, se você gosta, brinque, mas brinque em paz, não vá com a intenção de confusão, e aqueles que quiser tirar você da paz, tirar você do sossego, tirar o seu sossego, saia de perto dele, né, saia de perto, a Bíblia diz que fugir da aparência do mal, se você está num ambiente que vê que pode rolar algo que venha te trazer algum prejuízo, te trazer algum atrito, alguma confusão, de imediato gente, já saia de perto, já faça com que esse mal não chegue até você, né, olha pra aqui na beira da pílula, tá aí, já pensou, olha aí, ó, essas coisas que acontecem em carnaval, é assim mesmo, né, nós vamos passando aqui no início da PE 45 agora, onde dá acesso ao município de escada, BR-101, pegando ali a esquerda, você vai pra BR-101, pra o litoral sul, também pega pra área de, sul do país, né, então você pega aqui, ó, PE 45, e aqui você vai chegar na cidade de escada, né, e aqui a gente segue em frente, até o centro da cidade, nesse passeio maravilhoso, ali na frente é a linda bandeira nacional, a bandeira do meu país, a bandeira brasileira, tremulando aí na frente do mercado, atacadão, aqui em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil, tá aí, que coisa linda, nossa bandeira tremulando, vamos valorizar o nosso país, vamos fazer com que a nossa nação seja reconhecida, não deixe que as coisas ruins venham até alcançar, né, vamos em frente, eu vou entrar aqui, pegar aqui a rua Doutor José Augusto, essa aqui, ó, rua Doutor José Augusto, aqui é a Praça da Bíblia, gente, tá sendo reformada, mais uma obra em Vitória de Santo Antão, pra melhoria da cidade, né, essa é a Praça da Bíblia, aqui a gente vai pro Ferreiro, outros Ferreiro, e aqui a gente segue em frente, na rua Doutor José Augusto, eu acho que até gravei essa rua no outro vídeo, mas foi bem de lá pra cá, estamos passando agora atrás do Hospital João Murilo de Oliveira, aqui, ó, e a gente vai seguindo aqui, então é isso, gente, quem for brincar carnaval, já vá com espírito de paz, né, não vá pensando em confusão, infelizmente, é, às vezes a juventude tem a cabeça quente, não quer retirar por menos, é, vem aquela coisa do orgulho, né, não, eu sou macho, mas macho mesmo é aquele que sobrevive, é aquele que sai em paz, é aquele que sai de sua casa e volta em paz, né, sem trazer nenhum problema, esse eu digo que é a pessoa valente, né, é a pessoa que sabe viver, né, gente, então é isso, não adianta, é, estar, querer ser valente e levar o prejuízo, por conta de valentia, muitas vezes as pessoas, é, levam revéses na vida, aí, gente, já tá fechado ali, já fecharam tudo ali, e eu vou ter que voltar aqui, vou fazer a volta aqui pra, pra voltar, mas eu não sei se tá entrando ali, vamos ver se tá entrando, o ruim do carnaval em Vitória de Santo Antão, gente, é isso, o ruim é isso, você fica travado, todo o centro da cidade fica fechado, você não pode entrar pra canto nenhum, gente, é assim, ó, infelizmente, é o ruim do carnaval aqui em Vitória de Santo Antão, daqui, até no livramento, até lá na Receita Federal, acho que até próximo do Santa Maria, eles fecham tudo, gente, travam tudo, você não tem acesso pelo centro da cidade, o que eu acho que deveria acontecer aqui em Vitória, e tem local pra isso, é fazer uma área específica de carnaval, né, fazer um corredor específico de carnaval, e não, é, deixar o carnaval acontecer em todo o centro da cidade, fechando todas as ruas, tirando o direito das pessoas de irem e vir, né, porque nós temos o direito de vir garantido pela Constituição Federal, então, mas aqui em Vitória fecham tudo, você não tem acesso a nada, todo o centro da cidade fechado, você que mora, digamos, você vem daqui dessa área de cá, olha a polícia aí passando aí, gente, a polícia, o que não falta é polícia no carnaval, viu gente? Você que mora lá pro lado do Maués, e vem aqui dessa área de cá, dos ferreiros, você tem que fazer uma rudeia muito grande pra chegar na sua residência, né? Você que mora lá pro lado do Alto Zalear, ou quer vir fazer uma compra na cidade, você tem que deixar seu carro muito distante pra fazer isso, né? Aqui é o Colégio Pedro Ribeiro, então, eu acho muito errado isso, sabe gente? Essa, esse fechamento da rua, aqui mesmo você não passa, subindo aqui, à esquerda, à direita, não é que passou. Graças a Deus que essa rua Arras de Barros, que é essa que a gente tá aqui, ela tá aberta, mas, é, a gente já não pode ir em frente, porque vai até ali embaixo, depois tem que voltar, porque tá tudo fechado por ali. Então, olha aqui, isso aqui, barreiras fechando, tá aí? Fechando que, você fica sem poder passar. Tem que pegar aqui, todo jeito, porque se eu for pro lado de lá, vai fechar ali, eu não posso ir. Estamos na Praça João Pessoa, que também tá sendo reformada. Esse ano é ano de eleição, muitas coisas vão terminar. Aqui é um antigo prédio do cinema Irassema, quem conhece o Irassema aí, já faz seu comentário aí, gente. Polícia Civil ali, Tá bem policial da cidade. Lá na frente, aquele, aquele barco que você tá vendo, todo em preto ali, sem reboco, ali afora, ele ainda é o Tualvinho. Tualvinho. E agora nós estamos chegando na Rua Primitivo de Miranda, eu vou dar uma paradinha ali, e depois tem que retornar por aqui, gente, que não tem condição de ir pra lá pra frente. Aqui é o supermercado do palácio, vou dar uma paradinha nele, pra gente comprar umas coisinhas aí, né? Vou estacionar o carro aqui na frente, que depois só vai fazer a volta e retornar, fazendo outra rudeira pra chegar na minha casa. Vamos dar uma paradinha por aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí meu povo, eu tô saindo aqui do mercado do palácio, né? Vou pegar aqui, subindo aqui, essa avenida aqui, essa rua aqui. A ver se tem como passar ali em cima, né? Eu disse a vocês, desfecham tudo, vamos ver se tem como fechar, vamos passar ali em cima. Inclusive esse pedacinho ali na frente, ele é contramão, mas eu vou tentar chegar lá na Horácio de Barros, aí vou ter que pegar ali mesmo. porque pra baixo, pra direita, pra esquerda não pode ir. Aquela rua que eu tava, se eu seguisse em frente também, tava internizado lá na frente, eu tinha que pegar por lá do Jair de Ipiranga. Então não adianta, né? Vai ter que pegar por aqui, lá vem o carro fazendo a manobra aí. E ele se organizar por ali. Carro muito bonito, novo Tracker da Chevrolet. Lindo demais. Vou pegar aqui. Carro lindo demais. A Chevrolet acertou nessa aí. Então vou ter que pegar por aqui, pra voltar lá pela Horácio de Barros, pegar lá pela rua que eu vi, lá pela Nova Vitória, pra poder chegar lá na Bela Vista. Porque aqui pro centro da cidade não passa ninguém. Vou te mostrar. Eu não vou nem filmar essa rua aí, que eu já vi nela. A gente vai dar uma paradinha e volta lá na frente. Aqui já tá? Essas barreiras aqui. Se eu pegar aqui, eu não tenho condição de passar porque ela na frente tá fechada. Ah, tem barraga por ali, ó. Aqui é o circuito do freio, ali por dentro, o circuito da folia. Então não adianta. Eu vou pegar por aqui mesmo. É contra a mão, mas devido a... aos acertos fechados, eu vou ter que ir por aqui, né? Então tem o que ir em frente. Vamos lá. Por aqui já não é mais contra a mão. Esse pedaço aqui já é mão e contra a mão. Aqui eu já tô tranquilo. Foi só um pedacinho ali de 150 metros que eles proibiram. Vamos lá. Aqui você vai pra Rua dos Ferreiros. Em frente você só vai pro bairro do Cuscuz. E a gente vai pegar aqui na Nova Vitória. Falta até asfaltar ainda, né? Porque asfaltaram até aqui, mas não asfaltaram o resto. E mais, gente? Quando chega ali na frente, obrigatoriamente eu vou ter que pegar a direita. Porque se eu pegar a esquerda, vai tá tudo fechado. Vai tá tudo fechado. Infelizmente, essa é a realidade. Carnaval em Vitória. Se eu for pra lá, eu não tenho como pegar a direita lá na frente. Porque a Avenida Silva Jardim, que sai ali da matriz, ela está fechada. Então o ruim do Carnaval em Vitória é isso, sabe? Eu sei que é uma festa grande, pra quem gosta, é uma festa muito badalada. Mas, traz alguns transtornos. Bom, se eu pegar aqui, ali na frente é contra a mão e mais pra frente tá interditado. Então eu tenho que voltar por aqui, ó. pegar aqui pelo... pela rua Nossa Senhora de Fátima pra depois pegar a Avenida Henrique de Holanda. Aqui é a do Carmo Chocolate, gente. Gostoso demais a alimentação aqui, né? Chocolate quente e outras coisas demais. Então tem que ir por aqui, gente. Isso aqui é a rua Nossa Senhora de Fátima. Quem conhece já comenta aí. Aqui é a capelinha que tem ali, ó. Essa é a rua Nossa Senhora de Fátima. Muito antiga, gente. Muito antiga. Diga mesmo. O rapaz queria pegar pra cá. Aqui é a contramão. É mão só nesse sentido que eu vou. Ele agora viu a placa. Mostrou ali. E a gente tem que pegar aqui, a direita, pra poder pegar a Avenida Henrique de Holanda. Aí já é o viaduto do Cajá. Pra que eu chegue lá na Bela Vista, eu tive que fazer essa rodeia. Aí você vê como é que fica a situação aqui em Vitória. Devido às festas momescas, né? As festas de carnaval. Vamos por aqui. A faca queria pegar na minha frente ali, mas eu cheguei primeiro, né, gente? Então vamos lá. A Avenida Henrique de Holanda. Vamos embora. Rapaz, aperreada aí. Uma motozinha que ia sair na frente do jeito. E vamos lá. Secretaria de Saúde aqui do nosso lado esquerdo. Quem lembra, gente? Onde tá esse galpão aqui na direita? Tem essa farmácia. Tem outro galpão construído ali. Tem a farmácia. No Brasil. Isso aqui, gente, era o antigo posto de citônio. Essa área é por aqui. Era o posto de citônio. O nome do posto mesmo era posto SP1. Mas todo mundo conhecia como posto de citônio. Citônio era o proprietário do posto. Hoje falecido. Mas é assim mesmo. Minha vida, né? E a gente vai por aqui. Chegando no centro da cidade. E a maioria do trânsito tá toda aqui por essa avenida. Porque você não tem como andar ali no centro da cidade. E é isso aí, meu povo. Por aqui eu vou ficando. Deixo um abraço pra todos os amigos inscritos no canal. Pra todos que estão chegando, estão se visitando. Peço que Deus continue abençoando cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.